Música Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Star Classic Games E eu vou trazer aqui, olha só, já está salvo, vou abrir um save novo Estava jogando aqui para testar Eu estou pensando em trazer uma série sobre Mario e eu quero a opinião de vocês a respeito disso Que eu vou trazer um vídeo fase a fase, sabe? Até zerar o jogo Não só de Mario, eu vou fazer de outros jogos também, mas o de Mario é o que eu estou pensando em fazer agora já de início Vou começar por aqui E é o seguinte, eu estou sem o controle, no caso eu estou com o teclado, o que dificulta um pouco Porque não dá para correr e pular direito Então, por enquanto, como eu falei, eu só estou testando para saber se vocês querem esse tipo de vídeo Aí eu vou trazer de outros jogos também, vocês querendo, eu posso fazer de Mario, Top Gear Posso fazer de, sei lá, Sonic, fazer jogos variados assim, jogos antigos, jogos clássicos, né? Que também tem a ver com o canal, né? Então, se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários Olha, eu quero ver vídeos de Mario, sim, e tal E eu vou estar trazendo E lembrando que Mario tem muita coisa, cara Ele tem muita fase secreta, tem muita coisinha para você pegar, saca? Então, dá para fazer uma parada bem extensa E bem legal ao mesmo tempo, né? Vocês conhecerem jogos que talvez vocês não tiveram tanta oportunidade para jogar E eu vou estar trazendo isso para vocês aqui no canal com frequência Provavelmente um vídeo, eu não sei se um vídeo por mês de jogo clássico Ou mais de um Talvez dois por semana, não sei, não sei Ao certo, opa, dois por semana não Ai, cacete, burro Ai Ok, ok, ok Tá certinho, cara Certinho, fiz tudo certinho Eu ia pegar a planta aqui Merda Então, eu falei dois vídeos por semana Não é dois vídeos por semana Dois vídeos por mês No caso, seria semana sim, semana não Um vídeo de Mario Fora os vídeos normais que eu já trago no canal Seria uma parada a mais, saca? Ou talvez um vídeo por mês E continuaria trazendo os vídeos que eu já trago com frequência e tal E aí eu quero a opinião de vocês a respeito disso E... Deixa eu ver se eu mato esse bicho aqui Que ele é chato pra caramba Não, não vai dar Vai, vai, vai Passa logo Passa de fase Então, pessoal É isso aí que eu queria perguntar para vocês Se vocês quiserem Eu posso estar trazendo sempre vídeo desse tipo Eu vou pegar logo esse bônus aqui Para terminar o vídeo Para não ficar tão curto E... Eu vou estar trazendo Geralmente Acho que vai ser duas, três fases por vídeo Eu não sei Eu vou estar vendo aí Para não ficar muito longo Nem ficar muito curto E vocês querendo Eu vou pegar o controle, né Que aí fica massa para fazer as paradas Tem coisa que sem controle Não tem como fazer Não tem nem chance Então, eu precisaria do controle Outros jogos, não Eu consigo fazer numa boa Sem o controle Mas Mario Precisa É necessário Então Deixa eu pegar isso aqui Pegando isso aqui Eu já tenho todos os quadrados amarelos ativos Eu posso Tanto pegar itens nele Ou usar como plataforma, né Se eu não me engano São os vermelhos, amarelos E azuis que existem Eu não me lembro Tem bastante tempo que eu não jogo Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já vou salvar aqui Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Para você saber Quando sai vídeo novo por aqui Eu vou estar trazendo vídeo toda semana E é isso aí Um abraço Até a próxima E falou Tchau Tchau Tchau